A gente tem resolução, assim que a maioria está incluindo o baixa de peso, mas no caso de França, o seu reto está para perder o peso que ela queda com ele depois de ambos embarazos. Para ajudar o processo aqui, o Rejuvenate MediSpa vai fazer um convenio com ele. Tem que trabalhar mais ligeramente com o outro. E tem que ter de extra ajuda. A mim, de meu caso, eu não confio com a outra gente com o Rejuvenate Spa. Um reto novo que está iniciando hoje. Nesta conversa com a senhora Ana, que te explica mais o tratamento não para a ajuda no processo de baixamento de peso. Hoje vamos começar um tratamento para ti, onde vamos tratar de ubicarte no peso de acordo com a tua estatura, de acordo com a tua idade. E para isso vamos fazer todo um desenho personalizado de quais são as suas necessidades e quais são as suas áreas de problemas para enfocarnos mais neles. Banda de tratamento, o processo está incluindo um D-AIDS também? Bom, mira, desafortunadamente não há outra maneira. Ou seja, uma coisa é quitarnos a celulite ou quitarnos a flacidez, e outra muito diferente é baixar de peso. Porque se nós queremos baixar de peso, temos que mudar nossos hábitos alimentícios, temos que começar a levar um regime saudável, algo que cubra todas as nossas necessidades nutricionales, mas onde simplesmente o que vamos fazer é mudar de comer uma quantidade de coisas que o nosso corpo não precisa e vamos fazer um sistema que seja muito, muito saudável para ti, que se vai refletir em todo tu. O produto que nós vamos fazer é que não há lugar a engaños, aqui não há maneira de ocultar as coisas, porque a gente te vê todos os dias, e no dia a dia vão começar a ver os mudanços. Então, eu penso que este é um reto tanto para ti como para mim, para mim, para poder mostrar ao público de Aruba o que somos capazes, o que podemos fazer, e para ti, para tu demonstrarles também o que tu podes fazer por ti mesma. Porque isto não é um trabalho para mim só, isto é um trabalho de equipe, e para que funcione de um 100%, as duas temos que fazer juntos. E maneira, senhora, visita esse equipamento, e segue o processo durante o com esse projeto? Sim, maneira, senhora mencionada também, porque não está evidente tanta baita juez, e tanta baita testigo de meu progresso, e aqui em par de semana não se devolve a pizza, com três anos, filmes aqui. Não vou dar pressão, França. Não, eu entendi. A competição é a hora. Correta. Bom, é essa quando está, é competitivo. Vou dar join-me, vou dar join-me. Bumpe. De embajamento, mas sim, eu não vou emisar.